Tudo certinho com vocês? Galera, eu tô com um joguinho aqui que seria o Battlefield da realidade virtual beleza? Um joguinho chamado War Dust É, esse aí, a malta tá tirando a parede Ah, um carro aí em cima? Da ponte? Não, né? É, é, é Veio a óbito, hein? Ah, é nele que o cara tava atirando O cara era pior que eu Opa, tô atirando em mim não sei de onde Só vi a bala instalando, tô correndo Ó, tá atirando pra lá, né? Vixi, ali, ó Ali Vamos lá, vamos agressivar aqui Vai de cá do ônibus, eu acho Tchau, tchau, tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hoje não, boneco. Dei bala, mas não matei. Opa. Quem atirou em mim de bazuca foi ele? Olha o cara ali embaixo, pô Ah, o cara na sua frente aí, filho Olha o cara de bazuca ali, ó Ah, foi, bebê Corre aí, respeita a minha estrada do BF Vai pra cima, avança, avança Tá onde ali? Tá onde? Pô, tô ouvindo tiro aqui na minha frente Varei Tem um cara aqui, ó Ah, é nosso time Lá embaixo Ver se eu consigo pegar os caras aqui Ali, ali, ali Ver se eu consigo pegar os caras aqui de cima É Ah lá, assim, vixe Maria Tô meio demais Vou pegar a cuba aqui da pedra O que tá da balinha é daqui Vou ficar daqui, acho que eles não vão ter visão minha Ó, o cara lá embaixo Vixe Maria Vamos lá Ó, o cara ali, ó Foi o outro Pra onde? Tomando bala Toma aí tiro, não sei de onde Os caras tão morrendo de lá, né? Fui Não, hoje não, bebê, viu? Hoje não Hoje é meu dia Vou calar embalar Na torre Já foi Já foi Se eu pegar aqui de baixo, ó Não tenho visão Tem que encurtar aqui, ó Vou pegar esse daqui, ó Não, não, não Não, para-quedas é mesmo Que isso? Tô pensando no que? Opa Pô, tá mudando bala, hein? Pô, tá aqui em cima, velho Tô ouvindo a cavalaria, velho Vou tentar Lá em cima, cara Tchau Caralho Meu Deus do céu Tô tomando Não vejo Ah, eu tomei uma bazucada, velho Ah, velho Moleque lixo Sem mãe Ah, eu tô ali em cima Camperando-se no mongol Nem posso falar essa palavra no YouTube E aí, galera, tá bom, né? Eu vou ficando por aqui 50 barra 2 Primeiro Miserável Por acaso Sou idiota Valeu, rapaziada Vou ficando por aqui Acabou, né? Acabou, ganhamos Terminamos Valeu aí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Esse aqui é o Bitterfield VR Que é o War Dust Quem puder Dá uma força aí no canal Valeu? Dá uma força aí Se inscreve Pra dar uma moralzinha aí Valeu?